Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 Trabalho sobre o meio ambiente, é porque faltam algumas pessoas, mas também está aqui. Aqui nós colocamos esses animais para colocar em zero que alguns deles estão em extinção, quer dizer, os animais estão em extinção agora. Aqui é o desmatamento, que estabelece que a própria flotografia está se acabando. Aqui é onde nós colocamos essas fotografias para dizer que o que nós queremos é o nosso país assim, o nosso mundo, com beleza e tudo. E aqui nós colocamos essa fotografia para representar que o meio ambiente está em qualquer lugar. Aqui não são nós, mas aqui as meninas faltaram. Aqui está dizendo que a natureza faz o nosso país, faz o nosso país, faz o nosso país mesmo, que a caça, as pescares são muito importantes. A representação dos mosquitos que estão acabando com nós, a nossa população, nossa água, nosso ar, nosso oxigênio. As flores estão morrendo porque não fazem mais lugar. Os animais com cruzão no mar, e esses animais que estão em extinção também. O que é que você está fazendo aqui, Alex? Eu vou falar sobre os livros da sala de leitura. Ih, é? Tu leu algum desses daí ou já? Já. Abriu alguma coisa? Eu sei. Eu já li... Pega um aí pra... Ah, esse daqui é... É, qual? Que livro é esse? Eu sei. Esse daqui é Arca de Noé. Hum... Abriu um livro pra gente ver. Isso aqui nós pegamos muito desenho e poesia para escrever, para chocar. Ah, é? Ela contou a história pra vocês? Já. Sobre esse livro? Já. E vocês desenharam ou não? Já. Eu já desenho. O Alex, meu irmão, ele desenhou ele. Ih, é? Oi, Zé. Cadê os desenhos do Alex? Sim. É que é a nossa professora que nós gostamos muito. Desde o começo a gente ajuda muita gente a gostar muito dela. Por isso nós chamamos a melhoria de roupinha do nosso quarto. Eu recebi a belação. Ih! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.